Música Concurseiro e a capital federal são uma junção perfeita. Não é possível morar em Brasília e não conhecer vários. A dedicação e disciplina a rege em seus dias, assim como a preocupação de driblar a ansiedade e o medo do fracasso. Bom, a gente está passando por uma situação muito difícil, como você mesmo falou. E o sonho é maior, ou seja, a gente sempre procura focar. Então mesmo em casa, mesmo buscando uma forma de estudo informal, sem estar dentro de uma sala de aula, a gente sempre busca o melhor, o foco e ser nomeado logo em breve. Graças a Deus. Sonhar o sonho do filho, né? Apoiando da melhor maneira. Você falou realmente que está difícil, mas não está impossível, né? Então a tendência é o pensamento sempre positivo de que vai passar e torcer o futuro policial federal aí, com certeza. Pensando nisso, o projeto Universitários foi até a porta de um colégio onde estaria aplicando a prova da Polícia Federal levar uma palavra de apoio e ânimo em um momento tão tenso. Pois ali estavam lutando por um sonho. Acho que o principal é a pessoa ter um projeto de longo prazo, né? A gente crê que esse período que a gente está vivendo no Brasil como um todo e no mundo, né? Na verdade, ele vai passar, ele é transitório e os planos de vida da pessoa não podem ficar simplesmente empacados, né? Pelo contrário, a pessoa pode aproveitar esse período da pandemia justamente para se preparar, para investir nela mesma aproveitar as oportunidades que a pandemia também traz porque existem oportunidades. A gente conversou hoje com algumas pessoas aqui nesse local de prova do concurso que elas aproveitaram bem esse período para justamente se preparar para que quando termine a pandemia elas estejam inseridas no mercado de outra forma elas possam dar um salto de vida também. O principal foco do projeto Universitários é fazer com que os jovens, primeiro, usem a razão, né? Então, eles não se deixem levar pelas emoções que essa pandemia acaba despertando nas pessoas que ficam mais ansiosas com mais incertezas mesmo na mente então elas têm que ter um pouco mais assim de estrutura mesmo de projeto de vida e elas vão aproveitar as oportunidades que surgirem. A gente tem, com o pessoal que tem vindo nas atividades que o FJU Unip promove a gente tem reforçado bastante a ideia de ter um planejamento de estar atento às oportunidades e de não parar. O principal nesse período de pandemia é não parar. É você olhar para frente e falar assim quando esse período passar eu vou sair dele, inclusive, melhor. Fique por dentro de tudo o que acontece na Força de Ouro Universal. Acesse a robo oficial FJU no Instagram. FJU Unipro FJU Unipro